John Snakes, o moral da Bahia Destruindo a concorrência HB, o contato da sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca xinga e o coração E chama de e-mail Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou O meu companheiro Thiago Aquino Alô, Luan, estilizado e sem sucesso Se morrer John Snakes, o moral da Bahia Destruindo a concorrência Alô, Luan, estilizado e sem sucesso O que sua boca xinga e o coração E chama de e-mail Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo 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 Eu sou o erro que dá certo